Uma multidão de gente que está por todos os lados, nas ruas, nas praças e principalmente dentro das lojas, para a alegria dos comerciantes e para quem deixou para comprar o presente para a última hora, o horário noturno foi o período escolhido. Eu acho que a noite a iluminação aqui, a decoração de Natal chama mais a atenção da população, tanto daqui de Gostepé quanto o pessoal que vem de fora. Eu acho que é bem por conta disso mesmo. Talvez pela iluminação de Natal ou pelo clima mais ameno, o fato é que no horário noturno que os comerciantes acabam faturando. 80% do faturamento nessa época do ano acontece nas 4 horas a mais do horário de funcionamento. É o que explica a presidente da Associação Comércio e Indústria de Gostepé e comerciante Lucimara Arantes. As pessoas aproveitam esse momento da noite para que seja o momento de compras e o momento de passeio. Então é muito diferente, as vendas são feitas de maneiras muito diferentes à noite. Pena que às vezes o cliente não é tão bem atendido pelo movimento, pelo fluxo de pessoas, mas com certeza o movimento maior é à noite. Para aguentar a maratona de trabalho corrido, os vendedores têm algumas estratégias. A gente sai daqui 10, 10h30, vai embora, toma um banho, dorme tranquilo, no outro dia não tem cansaço nenhum. A satisfação de atender o cliente é muito bom, é com alegria, com satisfação, não tem cansaço.